Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 27 e 28. Que é a sequência do nosso estudo, daquelas passagens onde os fariseus apontam o Cristo como representante de Satanás, que expulsava os demônios em nome de Satanás. E aí Jesus, em sua sequência, vem desconstruindo toda aquela ideia, usando sua lógica maravilhosa, mostrando ser impossível tudo aquilo que estavam alegando, e ele diz o seguinte. Eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus coloca eles na parede, porque ele fala o seguinte. Se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem expulso os vossos filhos? Por quem expulso Israel? Ele fala, o próprio Israel será seus juízes. O que vocês estão fazendo é incoerente. E vocês serão julgados pelo próprio povo, pelos próprios filhos de Israel. E ele acrescenta, ele faz o arremate. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a vós o reino de Deus. Olha só, o reino de Deus estava começando o seu projeto de implantação. Então, Jesus era o responsável por tudo isso. É o responsável por tudo isso. Então, não dá para a gente imaginar que ele, esse Espírito amoroso, bondoso, fosse um representante de Satanás, de Beuzebú, e que ele usasse desse próprio Satanás e Beuzebú para expulsar Satanás e Beuzebú. É uma coisa ilógica. Dentro de qualquer diálogo lógico, a gente observa que a argumentação farisaica não tinha qualquer sentido. O reino de Deus, vamos lá, a gente até, na semana passada já falamos sobre a questão de reino, hoje vamos falar do reino de Deus. A expressão e o exercício da soberania universal de Deus para com suas criaturas ou o meio ou o instrumento utilizado por ele para este propósito, conforme a gente vê lá em Salomão, capítulo 103, versículo 19. Essa frase é usada especialmente para a expressão da soberania de Deus mediante um governo régio, encabeçado por seu filho Cristo Jesus, o reino do amor. No Velho Testamento e Novo Testamento, essa palavra, reino de Deus, seria um governo, um reinado do Evangelho do Cristo, das leis divinas, podemos dizer assim. Por isso que é encabeçado pelo próprio filho, pelo Cristo, que é o governador espiritual da Terra. A palavra traduzida reino nas escrituras gregas cristã é basileia, que significa um reino, um domínio, a região ou o país governado por um rei, poder, autoridade, domínio, reinado, régios, dignidade real, o título e a honra de rei. A gente vê isso nos dicionários gregos atuais, que a gente busca sempre aqui para trazer o significado de reino nas escrituras gregas, que a palavra usada lá é basileia. A frase o reino de Deus é empregada com frequência por Marcos e Lucas. Isso é interessante a gente observar. E no relato de Mateus, a frase paralela reino dos céus aparece umas 30 vezes. Por quê? Às vezes o ouvinte está perguntando, mas por que que Marcos e Lucas usam o reino de Deus e Mateus praticamente não usa? Até no versículo que nós estamos estudando, Mateus usou. Mas ele normalmente não usa, ele usa reino dos céus. Aparece 30 vezes reino dos céus. Pelo fato bem simples. Mateus escreveu o evangelho destinado aos judeus. E para os judeus era um pecado muito sério ficar usando o nome de Deus em vão. Então, o judeu em si não fala Deus muito. Ele fala reino dos céus. Ele procura o máximo possível evitar usar o termo Deus, porque seria usar o nome em vão. Então, ele tem esse cuidado. Então, Mateus usa com muita cautela a expressão reino de Deus. Os outros evangelistas, como falaram para os gentios e os gregos, já não se importaram com isso, porque não tinha a mesma conotação. Lucas não se importou, Marcos também não, por causa desse motivo. O governo de Deus em estrutura e função é a teocracia pura. Do grego teos, Deus, kratos, um governo, governo de Deus. Então, é teocratos, um governo de Deus. O termo teocracia é atribuído ao historiador judeu Joséfo, do primeiro século da era cristã. O termo, esse termo, foi criado lá por ele, que evidentemente cunhou a escrever seu Agustin apoio, contra a peão, no segundo, em 164, 65. Concernimento ao governo estabelecido sobre Israel no Sinai. Joséfo escreveu o seguinte. Alguns povos confiaram o supremo poder político a monarquias, outros a oligarquias, ainda outros às massas. Nosso legislador, porém, não se deixou atrair por nenhuma de tais formas de governo, mas deu a sua contribuição à forma do que, caso se permita uma expressão forçada, pode ser chamado de teocracia, teocratia, colocado sob toda soberania e autoridades nas mãos de Deus. Isso é Joséfo, historiador judeu, do primeiro século, falando. Naturalmente, para ser teocracia pura, o governo não poderia ser instituído por nenhum legislador humano, tal como homens Moisés, mas precisaria ser instituído e estabelecido pelo próprio Deus. O registro bíblico indica que foi assim que se deu. Isso é claro, isso é visão bíblica. Mas a gente sabe que o reino de Deus está longe ainda de acontecer na Terra, porque nós ainda somos espíritos extremamente grosseiros. temos que ainda fazer a nossa reforma íntima, ainda estamos num mundo de expiações e provas, o mal ainda prepondera, temos que mudar a nossa condição para mundo regenerado, onde existe equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe a ausência do mal, mas já existe o equilíbrio. E aí vamos caminhando até chegarmos lá na frente. Lá no decorrer dos séculos, dos milênios, há espíritos puros, onde o reino dos céus estará estabelecido em nossa vida. Lá na frente. Nada de imaginar que isso vai acontecer agora aqui na Terra. O Cristo veio fazer aqui, foi dar início à transformação. E a transformação da Terra em mundo regenerado. E temos dois mil anos caminhando diante de grandes dificuldades para implantar isso. Se nós pararmos e olharmos para nós mesmos, somos espíritos regenerados. Que, olha, não é espírito regenerado, é espírito puro. É um espírito que já consegue equilibrar entre o bem e o mal. E nós somos. Não, ainda não. Ainda somos maledicentes. A sensualidade ainda impera. A maldade algumas vezes impera. Ainda temos raiva. Temos muitas vezes ódio. A violência ainda sobe aos nossos olhos. Ainda são apresentados todos esses vícios morais. Nós ainda estamos longe. Temos que trabalhar muito. Individualmente, cada um por si. Cada um cuidando da sua própria existência. A reforma íntima é a reforma individual. Temos que pensar nisso. E assim, por quem expulsam vossos filhos? Jesus pergunta às fariseus. Esse ditado tem sido causa de muitas controvérsias entre os intérpretes das escrituras. Provavelmente porque alguns não querem admitir que os fariseus ou seus discípulos tivessem o poder de expelir demônios. Isso é o poder do exorcismo. Por que expelir demônio, fazer a desobsessão, como nós usamos dentro da doutrina espírita? Isso é de todos os tempos, gente. Então, o que Jesus está questionando aos judeus, aos fariseus, é que ele sabia que isso ocorria dentro do judaísmo. Então, ele fala assim, se eu expulso em nome de Beuzebú, por que expulsam seus filhos? Os filhos de Israel expulsam em nome de quem? Ele está questionando. Porque o poder de expulsar a função é a mesma. Claro, Cristo tinha um poder superior a todos nós. Mas o objetivo ao expulsar era dar uma condição melhor de vida ao homem que estava sendo obsidiado. Por isso é que alguns, incluindo quase todos os pais da igreja, acham que o termo vossos filhos refere-se, primeiro, aos apóstolos de Jesus. Porque eram descendentes de Israel. Segundo, aos judeus, de modo geral, entre os quais alguns possuíram tal poder. É claro que era sobre os judeus em si, não era sobre os apóstolos. Ele estaria falando para os fariseus sobre os apóstolos dele? O apóstolo dele ia dizer que ele ia, aí sim, dizer que estavam em nome de demônio. Se achava que o Cristo expulsava em nome de demônio, imagina os apóstolos, que eram os seguidores do Cristo. Claro que aqui eram os judeus de modo geral. E entre os judeus, alguns tinham esse tal poder. Tinham essa técnica de fazer essa expulsão. Como a gente vê hoje dentro da doutrina espírita. Todo espírita faz isso? Não. Algumas pessoas têm a mesma unidade, têm toda uma organização montada para que não se expulse, mas que se convença esses irmãos a deixar de fazer perseguição. Façam suas reformas morais. Esse é o objetivo da doutrina espírita. É assim que acontece. A primeira dessas interpretações, porém, é inaceitável. Aqui é o que fala dos apóstolos. Porque quase todos os intérpretes modernos, a verdade é que os fariseus não teriam maior simpatia pelos apóstolos ou discípulos de Jesus do que pelo próprio Cristo. De forma alguma. O argumento simplesmente não teria valor nenhum. Porque nesse caso, a resposta dos fariseus seria teus discípulos esperam os demores exatamente como tu. Isto é, pelo poder de Satanás. Esse argumento seria derrubado facilmente. Os intérpretes que vão para esse caminho estão totalmente equivocados. Não pode ser assim. Não é assim. Então não dá para a gente acreditar que esse seria o argumento do Cristo. Claro que não. Ele seria muito infantil em sua argumentação. E a gente sabe que Jesus nunca foi infantil em suas argumentações. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 27 e 28. que diz o seguinte, Eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo há chegada a vós o reino de Deus. Nós estamos estudando essa passagem. É toda aquela controvérsia que aconteceu dos fariseus falarem que o Cristo expulsava demônio pelo poder de Satanás, pelo poder de Beuzebú. E a gente está falando aqui em algumas argumentações. A primeira argumentação, quando fala dos vossos filhos, expulsam os vossos filhos, quando Jesus faz essa pergunta, que estaria falando sobre os apóstolos. Claro que Jesus não usou os apóstolos dele como referência. Porque se não acreditavam no Cristo, iam acreditar nos apóstolos. E a segunda seria falando sobre os próprios judeus. A segunda ideia também, de alguma forma, é inaceitável. Referência aos judeus em geral. Porque a expressão filhos de era usada para indicar discípulos. Segundo se vê no Antigo Testamento. Os filhos dos profetas eram os discípulos dos profetas. A gente tem que entender a linguagem da época. Assim também, os filhos dos fariseus eram seus discípulos. Jesus está ali, naquele momento, questionando os fariseus. Porque os filhos, os discípulos dos fariseus expulsavam demônios. Por quem eles expulsam? Se eu expulso por satanás, por quem eles expulsam? Jesus estava questionando. A maioria dos intérpretes acredita nessa interpretação. Nessa explicação. A literatura judaica também mostra claramente que os fariseus praticavam o exorcismo. Isso é de todos os tempos, gente. De fato, na história de outras nações, nota-se que o exorcismo era praticado antes mesmo do tempo de Jesus. Era algo não só ligado ao cristianismo, mas praticado de forma geral. O homem, depois que entendeu a existência de espíritos, entendendo que esses espíritos eram maléficos e tudo mais, o mal que muitas vezes ocorria com a presença deles na vida das pessoas, começaram a criar fórmulas exorcistas de expulsá-los. Isso de muito tempo, gente. Isso não foi criado pela igreja católica, não foi criado pelo cristianismo, no judaísmo temos isso, e em outras religiões encontramos isso também. Muito comum a gente ver esse tipo de coisa. Então, não dá para nós nos prendermos a uma interpretação de que seria apenas isso. Essa citação prova que o exorcismo era praticado também pelos fariseus. Nas escolas dos fariseus era ensinada uma suposta alta magia, pela qual os demônios eram expulsos, extraídos dos narizes das pessoas possessas, por meio de certas raízes, por meio do exorcismo e por meio de fórmulas mágicas que se supunham derivadas do rei Salomão. Então, vemos que a história do judaísmo mostra esse tipo de coisa. Há diversas referências nos escritos de José, o historiador judeu do primeiro século, que demonstram a mesma coisa. Eles usavam formas faladas, encantamentos, rezas e muito mais, formas de remédios e diversos tipos de ritos para conseguir a expulsão dos demônios. Gente, José fala isso. O historiador sério do século I e era judeu, historiador judeu, não era historiador cristão. O texto em Atos, no capítulo 19, versículo 13, mostra que, mesmo depois do cristianismo ter sido inaugurado, os judeus continuavam adeptos dessas práticas exorcistas. Então, o judaísmo fazia algum tipo de ritual para expulsar os demônios. Quando Jesus está se referindo a eles sobre a questão de se eu expulso em nomes satraais, por quem expulso seus filhos? Qual é a autoridade que eles têm para expulsar de forma diferente de mim? Eles mesmos, seus filhos, serão seus juízes, que Jesus está dizendo, mostrando que a coisa já existia. Diversos grupos praticavam exorcismo no mundo antigo. Isso é claro, basta ir na história. Não há razão para negarmos que os demônios eram expelidos em alguns casos. Porque, nos tempos modernos, há muitos casos de exorcismo praticados por diversos grupos que variam grandemente em suas doutrinas religiosas. Em várias religiões, a gente observa isso. Certas pessoas, desligadas de qualquer grupo religioso, também têm mostrado poder de expelir demônios. A gente observa isso. A gente olha. Em Estados Unidos, tem muitas pessoas que não estão ligadas à religião, mas que tratam lá com os espíritos para expulsá-los das casas. A gente vê muito isso. Basta a gente ver os documentários sobre isso. Qualquer pessoa que estuda literatura espírita conhece esses fatos. Alguns obsessores são difíceis de expelir, de serem retirados da vida de alguém. Mas outros não são tão difíceis. Depende do nível de endurecimento desse espírito, do ódio que ele está. Tem vários fatores envolvidos. E aí, às vezes, a personalidade humana, em momentos de intensa força mental e moral, é capaz de praticar esse afastamento. Outras vezes, dentro das casas espíritas, nas reuniões de obsessão, um espírito desse demanda, muitas vezes, anos, sendo atendido, sendo orientado, sendo conversado com eles para que eles desistam dos seus intentos. Muitas vezes, em um simples diálogo, isso é muito fácil. depende da natureza do espírito, é claro. Jesus apresenta um dilema aos fariseus. Ele poderia replicar que, contrariamente ao método de Jesus, usavam o poder de Deus. Os fariseus poderiam ter replicado isso. Mas, dificilmente, poderiam provar a afirmação. Falar argumento verbal, muito fácil. Uma declaração assim seria apresentada sem provas. E isso, em nada, ajudaria seu argumento contra Jesus. Porque ele também poderia apresentar um argumento sem provas. Outro sim, era óbvio que ele podia apoiar seus argumentos com provas inequívocas com muito maior facilidade que eles. Posto, né, que os milagres de Jesus eram notáveis e ele expulsava os demônios sem qualquer sombra de dúvida. O povo sabia disso. O que era clara demonstração de que seu poder era maior do que o dos fariseus. Os fariseus só estavam atacando Jesus porque o poder de Jesus era muito grande. as realizações de Jesus eram muito grandes e aí estava incomodando demais eles. O argumento de Jesus mostra que era perfeitamente claro que suas obras eram sobre-humanas, pois estavam além da capacidade de qualquer indivíduo. Jesus estava acima de todos. Essas obras eram feitas pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. Era o que se argumentava. Jesus, porém, demonstrou que era absurda a ideia de que eram feitas pelo poder de Satanás. assim resta-nos uma única alternativa. As obras realizadas por Jesus tinham origem em Deus e ele mesmo teria de ser o Messias, o ministro de Deus, porquanto cumpria com exatidão as profecias bíblicas acerca do Messias. O interessante é isso. Jesus mostrava o tempo todo o cumprimento das próprias profecias que anunciavam a vida do Messias. Esse é o grande detalhe. Essa é a grande diferença. Jesus também provou que era do reino dos céus e não pertencia ao reino dos malignos. Do maligno. E que também esse reino dos céus já chegaram sem que os homens comassem conhecimento dele, embora já operassem no meio deles. Era o Cristo mesmo implantando esse reino. Jesus, nesse particular, era tão grande ao passo que o poder deles era tão débil. comparando Jesus com o resto do povo, com nós. Porventura, Satanás teria mais poder do que Deus? Claro que não. É óbvio que o argumento de Jesus não precisava ser ofendido. Não tinha como mudar isso. Não tinha como fazer diferente. Jesus mostra isso de forma muito clara. Jesus viu seu argumento precisava de uma conclusão. Jesus observou isso. Quando ele termina de conversar, ele precisava de uma conclusão. A da graça que só Deus poderia ser a fonte da autoridade de Jesus ao expelir demônio. Ele faz o arremate final. As palavras de Jesus, de acordo com a gramática grega, é claro, parece indicar que ele declarou que o reino já chegara. Jesus vem implantar esse reino. Estamos em processo de implantação até hoje, mas ele vem implantar. Nesse passo, Jesus não fala sobre o reino do futuro, a face da terra, nem sobre o reino do outro mundo, mas fala sobre o princípio do reino terrestre, pois o Messias já chegar exercendo o poder de Deus, conforme ele competia fazer. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o Messias, aquele que viria para implantar o reino, e eu estou fazendo isso. Eu estou colocando o alicerce para que a construção do reino de Deus ocorra no decorrer dos séculos. o tempo que vai demorar depende de nós. Pode demorar ainda mais um milênio, dois milênios, mas pode demorar alguns anos. Depende da vontade do homem de se transformar. Depende dessa vontade, desse querer, dessa busca pela reforma íntima, essa busca desse reino. Depende apenas de nós, gente. Não vamos atribuir ao outro, a nós. o reino nasce dentro de nós. A terra vai se tornar o reino de Deus quando nós nos tornarmos cidadãos desse reino. Simples assim. Sempre será assim. Não dá para ser diferente. Havia várias profecias que falavam da necessidade do Messias demonstrar o poder de Deus. Tinha várias, muitas que falavam sobre isso. Em Ezequiel, nós encontramos assim, no capítulo 3, versículo 15, mas a mão do Senhor era forte. Messias, a mão do Senhor era forte. Significa que o Messias tinha poder de Deus, a mão de Deus era forte sobre ele. Lucas, no texto paralelo, Lucas, no capítulo 11, versículo 14, 23, diz o seguinte, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo, ele não usa espírito, conforme diz Mateus, pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O sentido, porém, é idêntico. A gente observa que o sentido é o mesmo. A atuação do Messias deve demonstrar o poder especial de Deus, sua presença entre os homens. Quis mostrar que cumpriram tais exigências proféticas em relação ao Messias. Lucas está mostrando isso. Isaías, no capítulo 42, versículo 1, diz o seguinte, Eis aqui o meu servo a quem sustém, o meu escolhido em quem se comprais a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. A gente observa que sempre se fala sobre o Messias, a gente observa essa colocação do poder de Deus no Messias e do Espírito de Deus em cima do Messias, dando força, dando autoridade a ele, permitindo que ele realize grandes coisas. O Messias, no Velho Testamento, é anunciado como aquele indivíduo que viria com o Espírito de Deus o orientando, dando forças, mostrando toda a sua capacidade. E é esse Espírito de Deus que Jesus demonstrou em toda a sua passagem na Terra. Com os seus milagres, com as suas curas, com o seu verbo. O verbo do Cristo era o verbo divino. As orientações do Cristo são fabulosas. A gente acabamos de estudar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um hino de amor. É um manancial de ensinamentos sobre o Reino de Deus incrível, sobre as leis divinas. Não temos como duvidar. Então, fica muito claro que Cristo curava, forçava em nome de Deus. Esse é o recado desse versículo. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.